Mais um vídeo aqui de Wolfenstein, The New Colossus. Ih, rapaz, é verdade, a gente vai ter que encontrar o Wyatt, se eu não me engano, né? E tem algum lugar pra encontrar ele? Mas onde é que tá, mano? Que é difícil de saber, né? E aí? Você não vai me dar mais informações? Não tive. Pergunte por aí, mas eu não tenho a opção de falar com o pessoal, ué. E aí, não dá, né? Não vi, Herr Wyatt, Herr Glaskowicz. Não preguei os olhos desse transmissão do Godin. Tá. Na cantina? Paris? Tá, mas cadê a Paris? Tá, tá lá. Então, eu vou dar a volta aqui, beleza. Herr Wyatt! Deve ser, tipo, ou, né? Her, no caso. Cadê a Paris? Oi, Paris, Jake. Oi, Paris, Jake. Então, vi o Wyatt por aí? Vi ontem tarde da noite. Ele não estava bem. Nossa, Paris. Ah, sua música é como um ouro líquido pingando no meu ouvido, cara. Pinga, pinga. O que é isso? Eu não estava elogiando, cara. Se você tinha o dom, a música entrava na sua corrente sanguínea. Mas dominar esse dom e tocar perfeitamente, isso exigia prática. Anos e anos de prática. E um montão de disciplina. Eu aprendi a tocar clarinete na escola. O que eu ensino na escola é ser um bom escravo do sistema, amigo. Musicalmente ou não. Cara, eu... A sua música, cara, é tipo cósmica. É como ser levado por ventos espaciais. Tá, tipo... Mexendo com a minha cabeça, sabe? Me faz sentir... Me faz sentir um pouco... Nausioto, na verdade. Nossa, que nojo. Por que ainda faz isso com você, amigo? O quê? Já vi você usar quando acha que ninguém tá vendo. Tá tudo bem, cara. Tô explorando, expandindo meus horizontes com a mente, sabe? Você não foi feito pra isso. Nossa... Você não entende, Paris. Não pode pressupor que eu entendo. Isso tem a ver com o universo. Isso é importante. Tem coisas que eu preciso compreender. Filho... A única coisa nesse universo que faz sentido... É o doce... Som... Da música. Você não entende, cara. Então... Você ouviu andando até o estante de tiro? Estante de tiro. Aham. Parecia que ele estava indo viajar. Aham. Valeu. Oi, filho terrível. A gente acabou de falar com ele, tá? Onde é que é o estante de tiro? Aham. Onde que é o estante de tiro? Não sei pra onde que é, né? Então, é meio que um problema. Tenho que ir para o estante de tiro. Procurar pelo Wyatt. O que é isso? Ah, tem simulações aqui. Ah, isso aqui é onde você acessa essas DLCs. Ok. Que eu não vou acessar, no caso. Informações. Porra, mas... Desculpem pelo palavreado. Aqui é Family Friendly. Mas não vai dar as informações? Um monte de informação aqui. Informações de comilau, tô dizendo. Mais ou menos quanta coisa. Tá. Em seus... Em seus propios. Hércules nem tem voz. Tanta gente dentro disso aqui, né? Poxa. Cadê o estante de tiro? Nossa. Nossa. Onde é que tá o estante de tiro, cara? Se minha cachorra está latindo. Não lata. Não quero que você lata, cachorra. Nossa, eu estou triste agora. Ahn... Tá, talvez se eu trocar de nível aqui. Se eu descer ali, se pá. Nada, mano. Nossa, eu tô puto. Não sei onde é que fica, cacetinho. Não tenho. Tá, isso aqui era de onde eu tava, correto? O que é isso, gente? Mano, eu não vou conseguir achar isso aqui, se não me mostrarem onde é que é. Tá, aqui é o laboratório do SET. O Wyatt aqui. Tá, aqui é o laboratório do SET, correto? O estante de tiro é ali, eu acho. Aquele ícone ali, correto? Encontrar o Wyatt. Onde? Cadê o Wyatt, mano? Cadê o Wyatt, mano? Ele tava aqui, né? Então... Suponho que ainda esteja. Tá, calma. Para a tempo. Tá, mas e agora? Tá, eu fico... Pera. Quebrei isso aqui por quê? Não entendi. Cadê o Wyatt? Eu lembro disso aqui, mas... Não sei qual a implicância disso aqui no jogo, tá ligado? Para encontrar o Wyatt. Bem, eu vou voltar quando eu tiver encontrado ele. Ok. Ok. Aparentemente, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu pesquisei, ok? Porque é... É, eu sou fraco. Me falta áudio. Ih! Tá, e agora? Eu já vou ter que... Ir aqui, ó. É isso, tô aí. Ah, eu tava usando aqui, ó. Mas daqui na mão? Não. Mas, ó. Ela virou uma sniper. Não, uma sniper. Mas... Ela dá pra usar de longe também, eu acho. Enfim. O cara achou o jogo. Não. Opa. O carinha morreu esta manhã. Não comeu o queijo dele. Morreu de fome. É a vida. Wyatt. Quem? Você. Estou falando com você, Wyatt. Ah, o garoto? É, ele não está mais aqui. Partiu em busca da verdade, mas não gostou do que descobriu. O pai do garoto tinha o futuro dele todo planejado. Formar-se em uma universidade privilegiada e entrar no congresso. Cortou relações com ele quando ele entrou no exército. Chamou ele de pirralho ingrato. Minha mãe do garoto entrou em depressão naquele casarão sombrio. No mesmo dia que o garoto embarcou para a Europa, ela engoliu um frasco de comprimidos. E foi isso. Isso foi tudo. Vou levá-lo até certo. Ele vai dar um jeito em você. Você só está um pouco confuso. Agora vem. Não, 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 Wyatt. Ora, vamos. Wyatt. Wyatt. Sou seu amigo, lembra? Ele viu padrões perfeitos. Engolindo galhos de uma grande árvore. A entidade espacial uniciente no centro, olhando para ele. O garoto estava se aproximando do ápice do universo. Mas tudo foi embora. E abriu-se uma trincheira negra colossal, engolindo as cores e ele não conseguia ver nada. Além de uma bocarra transdimensional engolindo a sua alma. Nada mais importa, cara. Pôr do sol para a humanidade. Diga a eles que ele está arrependido. Diga. Diga a eles que ele os amava. Ah, merda. Qual o problema dele? Altas doses de drogas psicodélicas. Agora ouça. Nos tempos do Daterhut, muitas vezes usamos substâncias parecidas. Nunca. Antes, alguém teve a clareza de visão que o... Altas doses de drogas psicodélicas. Agora ouça. Nos tempos do Daterhut, muitas vezes usamos substâncias parecidas. Nunca. Antes, alguém teve a clareza de visão que o Wyatt tem. Impressionante. Ele vai ficar bem? Bom. Agora estou purificando o sistema dele. Ele vai ficar bem. Isso é... É... Algum tipo de maçaneta, certo? Sim. Não, não. O que você disse? Wyatt. Não se esqueça de quem você é, cara. Não se esqueça de quem somos. Não se esqueça do que somos, soldado. Estou muito melhor agora, capitão. E voltando ao meu próprio corpo. Não se esqueça de quem ainda está usando um chapéu de pesta. Eu tive... Tive que te dar um suco. Desculpe. É... Não. Acho que precisava disso. Mas a minha perigua é isso. Ei, Wyatt. Eu te amo, cara. Ai, que bonitinho. Meus irmãos e irmãs, vejam isso. Em menos de seis horas, Frau Engel aparecerá no programa do Jimmy Carter, ao vivo de Hollywood, California. Enquanto puxam o saco dessa vaca em rede nacional, vamos infiltrar o Alsmertzer, desativar o sistema defensivo Odin e invadir a nave dela. E então, encontramos a vaca e acabamos com ela. O que conseguiu? Frau Grace, decifreia os códigos do Odin que Herr Blaskovic trouxe de Vênus. Acontece que é apenas uma simples palavra. Valhalla. Digite Valhalla em qualquer um dos terminais do Odin. E você terá permissão para desligar o sistema defensivo automatizado, certo? Agora dá o fora, nazista. Como eu dizia... Nossa, tadinha. Nunca mais me chame de nazista de novo. Eu não sou nazista. Você não tem o direito de me rotular como algo que não sou. Como alguém inferior a você. Realmente, só não mata ela. Diga que eu não sou nazista. Certo, ok? Entendi. Você não é nazista. E você? Eu... Eu estou apaixonada por você. Não consegue entender. Seu idiota. E dói. Dói que você seja idiota. Aponto de não estar... As animações estão meio bizarras, eu acho. Mas a dublagem está muito boa. Eu acho que não sincroniza tão bem assim com a dublagem. Só que a dublagem está boa, entendeu? Porque eu não preciso de uma sebra ser feliz. E só vou usar o seu corpo mentalmente de vez em quando para o meu prazer pessoal. E você não pode me pedir. O que? Eu vou embora. Nem pensar. Não seja boba. Você vem com a gente. Grávida com uma metralhadora. Temos que nos aproximar rápido e baixo. Isso nos dará tempo antes de sermos detectados pelo radar do Odin. Quando estivermos diretamente abaixo do nosso método, devemos subir rápido e verticalmente. Isso nos dará maior chance de sobreviver à salva de abertura do Odin. Com sorte, voltaremos antes que Odin prepare o doquil de missus. O que é isso? Correr para onde? O que é que eu subo? O que é isso? Abre para mim! Não podia me dar mão, né? Beleza. Tá, fortaleza aérea. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aos Meltzer. Tá salvo, né? Acho que deve estar salvo. Vou me salvar aqui antes de qualquer coisa. Tá, calma aí. Tá, calma aí. E agora? Só isso? Beleza. Há três centros de controle do Odin e o Osmetzer. Dois deles controlam o sistema defensivo automatizado. O centro de controle Ruguim para a defesa do porto. Centro de controle Munin para a defesa deste bordo. Finalmente, há o centro principal de controle do Odin para a nave em si. Entendido. Como chegamos até ele? Há um terminal escondido no chão, no centro da sala, que abre a porta que leva ao centro de controle Ruguim. Encontrei. As outras partes são mais difíceis de acessar a partir de sua localização. Então a gente vai virar um hot dogs aqui, basicamente. Descubra se há um jeito de alcançá-las, Ania. Faz aí, Ania. William, encontre o centro de controle Ruguim e desligue o sistema de defesa do porto. Eu vou ficar aqui e tentar descobrir como avançar pela dada. Tá, pera. Como é que eu faço isso? E como é que eu vou saber? É... Tá pra lá, né? Tá, você não precisa falar isso. Na real, eu pedi, né? Tipo, onde é que tava? Então, é... Ok, eu não... Seria meio que hipocrisia falar que ela não podia falar aquilo. Ok. Que isso? Eu fiquei preso ali em alguma coisa? Calma aí. Tem como pegar alguma coisa aqui? Se tiver, eu vou ficar feliz. Peguei mais vida. E ok, é só pra pegar mais vida mesmo. E morrer. Calma aí. Como é que eu posso fazer isso aqui? Deixa eu pegar o dieselcraft. Oh, não. Já era? Acredito que sim. Deixa eu só salvar aqui rapidinho. Porque nunca se sabe, né? Quando você vai precisar salvar. Quando você vai precisar ter salvado. Salvo. Salvado não, né? Eu acredito. E agora? Já não era pra eu ter encontrado isso aqui? Sinto que eu tô indo na direção errada. Eu falava que era mais paralíno, não era? Não sei. Esse aqui é o negócio, né? Beleza. Mas onde é que é agora, cara? Agora... Droga. Droga. Não entendi E agora? Nossa, eu falo muito não entendi aqui Porque eu levo dizendo que isso aqui é muito bizarro Tá, né? Eu não sei pra onde que é Pra onde que eu vou? Calma aí, aqui fala que tem uma porta pra algum lugar Assim, trancada, não tem como passar por aqui? Poxa, daí eu não sei, né? Se não tem como fazer nada aqui Deixa eu voltar ali com a Anya Vou ficar bem, William Ahn... Tá, tanto faz, não sei O que eu faço aqui? Eu não entendi esse level design Ok, aparentemente eu não olhei pra cá E tem essa escotilha aqui Eu espero que ela me dê algo De produtivo Ah, ótimo Cadê? Próximo Testamento de defesa Tá ali pra frente, ok Eu consigo Que isso? Nossa, cachorro Esse cachorro me quebrou, mano Ok, nada aconteceu, tá? Só testei um negócio aqui Pera que Próximo Cadê? Só isso? Realmente, bem decepcionante, hein? Granadas Interessante Fazer uma caixa infinita de granada É infinita Eu acho Pachorro Ih, rapaz Calma aí É infinita Dá muita vida Ok Vou virar Se esse jogo tivesse classe Eu seria o mago agora Tá ligado? Cadê? Tem mais caindo E mais granada E mais granada Na minha mão Merda Próximo Boa Boa Nossa, na moral Aquele bagulho das granadas Ele é muito OP Tá ligado? Cadê? Ali é o centro de controle Vamos ver Valhalla Valhalla Não sei como é que ele falou Cadê? Muito bem Mano Tá, tem que voltar lá Então Vamos voltar por aqui Esse par Exatamente Pera, como é que eu volto? Ih, ó, tá Pera, tem coisa aqui? Ó, louco O que isso aqui faz? Ih Só, né? É isso Nossa, mas esses lasers Dão muito dano Nem me complica, né? Poxa Então dá pra eu fazer O manejo duplo Pelo menos, né? Então dá pra fazer Um negócio legal aqui Deixa eu pegar Uma shock hammer Nossa Double shock hammer Meu Deus É isso É isso Primeiro Qual? Tá bom Abre Beleza Deixa eu trocar de arma aqui Faz um dual wielding Eu te amo, William Ah, você não vai morrer, né? Que isso Não Não Otário Qual foi? Tá achando que é Nossa, mano Que tensão Vai se ferrar Mas na moral Mas na moral Se é stealth aqui Sabe como é que é Se é stealth, pessoal? Não, poxa Calma aí Cadê? Nossa Vai até lá E desligue o sistema De defesa deste bordo Vou seguir no meu caminho Para o centro de controle Principal do Odin Não tem sniper Cadê? Nossa Mas que bosta Cadê? Cadê? Tá bom Eu já tenho Granate Qual foi? Eu não tô compreendendo Deixa eu só salvar Aqui no meio do combate Porque é uma experiência Boa, né? De salvar no meio do combate Salvar em geral É uma experiência boa William Estou me aproximando Do centro de controle Principal do Odin Nos encontramos lá Depois que você Desabilitar o sistema De defesa deste bordo Para onde é que Eu tenho que ir agora? Não tem mapa Nossa Deve ter um botão Só para o mapa, né? Que funcionasse todo dia Porque não ter É bem Bizarro Tá ligado? Ah, ok Tá pra cá O general Isso pra garantir Otário E agora, cacete Rala O jeito que ele digita Mano Dá uma agonia, né? É isso Desativado É isso E agora? Ih, rapaz O raio laser não Nossa, esse cachorro É bem bizarro Eu, hein Uma péssima experiência Enfrentar ele Puta vida Sai daqui Sai daqui Muita atividade por aqui Chega aqui o mais rápido que puder Como é Como é que eu Tiro a arma da mão Aqui Sobe Tranquilaço Mas vai dar bosta mesmo Isso aqui Nossa, mas vai dar uma bosta Tão grande Nossa Posso Quitar Speedrun, né, gente Que negócio De um bom E velho Speed Salve Ah Não dá É Flip Meu Deus Ok, tá Isso tá Isso tá bem Cheio Eu tenho que admitir Que isso tá Mais cheio Do que eu esperava Mas Uma Sessão Assim Que não deve ser A final Isso aqui Deve ser Tipo aquelas Pré Engine S Que pra quem não Entendeu ainda Deve ser O último episódio Isso aqui Se não Tipo Durar Umas Três horas No caso Mano Sai daqui Eu tô sem Munição Cadê Mano Sai daqui Mano Só sai Não adianta Fazer mais nada Ok Deixa eu só Avisar aqui Glória a Deus E agora 20 de vida Tá com uma música Bem legal Mas E a justiça Tal Tô com umas granadas Aqui agora Nossa Mas isso aqui vai ser A batalha final Quero passar quanto Falta o chefe E aí Qual foi? É isso Nossa Quase Eu ia salvar Agora Nossa Nada Tipo Descusões Eles Que é o mais Que eu tô na outra mão Posso ideia Cacete É que eu corri pra pegar vida Beleza Eu vi Que tem Parece que tem Dois corredores Ali no chão Então Deve ser Tipo O O seguro No caso de Loot Então beleza Eu vou correr ali Não Deve ter Muito que eu faça E aumentou a minha vida Wtf No meio do nada Aqui Tá bastante Coisa Munição E etc Essa música Tá muito boa Eu gosto da trilha sonora desse jogo É bem legal Tipo Não é uma música que eu ouviria normalmente Assim Só que tipo Combina muito bem com o jogo E quando um jogo faz você Ouvir uma música Que você não ouviria normalmente E gostar Daí você sabe que O jogo tem um trabalho Muito bem feito Nesse âmbito Não sei se vocês conseguiram entender O que eu falei Mas É bem legal Mano Mano vai Vocês tá ligado Que vai vir um inimigo muito forte aí Porque tá muito fácil Isso aqui Eu demorei pra zelar esse jogo aqui Em comparação com a velocidade que eu jogo Que eu Tipo Jogo os meus jogos Tá ligado Dá pra O que que é isso Ah tá Isso é uma queda Pra morte Protegendo a gente Ah General Angle Ah tá É um jogo tipo Acho gostoso Se jogar Tá ligado Desde quando tem umas coisas Que não são tão legais Assim Tipo É Em relação a Várias coisas Assim Que eu não Deixa eu só ver Se eu tenho upgrade Aqui Zero kits Não Pera Tem melhorias Eu tô falando aqui Vantagens Que Calma aí Ei Saia Você está me bloqueando Os caras ficaram gentis do nada Tá ligado Ha Saia Seu bobão Tá Calma aí Deixa eu fazer uma outra coisa aqui E agora a gente vai fazer o seguinte Ó A gente vai usar isso aqui Um dual wielding top Ok Tem dois do novo inimigo Isso é meio estranho na real Não Não sei Não sei meus sentimentos sobre isso aí Se consegue atirar sim Calma aí Dá pra Tem que trocar a arma aqui Tá vendo Vamos sobrepor O save De vedas Ficou puto What the fuck Onde é que vocês saíram My save Vamos Vamos Um botão de quick save Calma Nossa mano, eles são muito fortes esses bichos Mano do céu Cara, complicado eu diria Esses novos inimigos continuam spawnando ainda Piorar ainda mais a situação Insta kill Realmente né Olá, tudo certo? Duas coisas Enquanto eu tava carregando aqui, eu já passei aqui Eu percebi que o jogo tá na dificuldade e não me machuque Eu não mudei isso, só que eu tive que reinstalar o jogo Então talvez na hora de selecionar alguma coisa eu possa ter errado E peço desculpa hein, mas deixa eu salvar aqui Agora tá no mandavê de novo que eu botei ó Vocês podem ver aqui ó, botei no mandavê Mas é E mesmo assim foi bem difícil essa parte aqui É E é isso aí Pode passar Oh louco Sair do nível Será que esse foi o jogo? Acho que sim né Uhum Não tenho certeza Eu desci um cachorro Que isso gente Já me deu uns olhos O que é isso? O que é isso? Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Tá pingando sangue Meu Deus Aí Se fodeu Estamos com sua nave Otário Olha só O Engel ainda está falando na TV Era teu vestido? Achei que fosse um saco de lixo Hilario Hilario Posso ficar aqui Não posso participar do que deve ser feito Tudo bem Você fez por merecer E quanto aos outros Vocês estão prontos para começar uma revolução? Ué O que está acontecendo aqui? Ok O cara dormindo Nossa Nem respeito o cara Mano Pode nem dormir mais Vamos lá Posso fazer algo? O que eu tenho que fazer? Meu Deus Não pode ser ele Meu Deus Por favor não me mate Por favor não me mate Não vou matar Está sentindo General O juízo final está chegando Nossa Até aqueles mendigam palma Nossa Mas a plateia é tudo Nossa Bizarra Tudo gravado A plateia nem existe O que eu faço aqui? É no caso Não dá né Cara O que eu faço aqui? Jimmy Até que os Os caras da TV Se chamam Jimmy Ah tá Por que que foi agora? Eu não sei Sim sim Isso tem que acontecer de perto Por você Eu lhes prometo o seguinte Se há demônios entre vocês Vamos caçá-lo Vamos caçá-lo sim Assim como William Joder Flaskovich Eles morrerão E se matarão Que porra é essa? Está morte Eu separei sua cabeça de todos Eu macei você Meu Deus Então não vai ser ruim Está aí bem os lobos agora E esta floresta é nossa Meus irmãos e irmãs dos Estados Unidos da América Não deem ouvidos a essa cadela mentirosa Esses nazistas malditos terão o que merecem Essa noite Não vamos mais aceitar Americanos Americanos Onde quer que estejam Eu gostaria de ter palavras de conforto para dar para vocês Como os ventos quentes que esta general nazista enviou lá de cima Mas de mim Vocês não receberão Conforto Mas apenas A verdade fria e agonizante E a verdade É que esta Grandiosa nação Foi violada E pilhada Pelo maior inimigo Da nossa era Eles pedem que vendam Sua liberdade Para comprar Sua segurança Que se curvem A nova ordem E se submetam Aos ventos Da mudança Mas meus conterrâneos Americanos Quem Semeia Ventos Cole Tempestades Aí Vocês nasceram Na terra Da liberdade Vocês lutaram Contra os antigos reis E os derrotaram Vocês deram as vidas Pela verdade mais simples De todas Porém a mais essencial Liberdade Ou morte Em suas veias Corre o sangue Dos revolucionários Portanto Essa noite Brandem Suas armas Facas E seus punhos Procurem Seus opressores Onde quer que eles estejam E digam-lhes Não queremos Nada Nada De vocês Esta noite Mostraremos A quem semeia Ventos Que nós Nós somos A tempestade Olha só Wolfenstein 2 Cara É muito bom Né Nossa Eu realmente gostei Desse jogo Ele teve alguns Problemas Entre eles O problema técnico Acho que eles podiam Ter tirado Mais uns meses Para resolver As questões Que eu Muita gente Que eu conversei Com Falou que O jogo Não rodou Tipo Bem Em geral E começou a crachar E isso aconteceu Comigo Inclusive Enquanto eu Estava gravando Então Eu acho que eles Deviam Ter esperado um pouquinho Mais E polido Melhor Mas o combate Está bem legal Teve algumas sessões Que eu não curti Muito Mas na maioria Das vezes Continua bem satisfatório E tudo mais Com as eliminações E tudo mais Lembra bastante O novo Doom Que eu nunca joguei Mas de design E tudo mais São jogos Bem parecidos E o novo Rage Que vai lançar Que se inspirou No caso Nesses dois Mas cara Muito legal Só que eu acho Que eu não devo Pular os créditos Será que eu devo Não sei Oh cena Após crédito Merda sim Mas tudo bem Lá vamos nós Olha a angle Ah o anel Nossa Ele vai Propose No caso Não sei como é Em português Um anel Você me torna forte Olha só E fraco Ao mesmo tempo Quer casar comigo? Ah William Que legal Que legal E aí acho que isso aqui É os créditos Mesmo né Todo mundo Tá imitando a Marvel Agora Não que isso Eu não posso crer Seja algo assim Mas Eita Mais Não que isso E é isto Ah então tem essas missões De De Pós Pós Endgame né Mas enfim Muito legal É um Um jogo que Celebra O espírito Americano No caso né E de uma forma Interessante É Eu não sou Americano Obviamente Mas acho que Americanos devem Curtir muito mais Esse jogo Por causa disso Mas eu curti bastante Eu realmente gostei Quero ver o que eles vão fazer Já anunciaram Que o próximo jogo Vai se passar Vários anos na frente Isso me decepciona um pouco Porque mostra que demorou Vai demorar Pra cacete Pra É Essa revolução Acontecer de fato E eu também queria Eu não sei É bizarro Que vai se passar com as filhas Do Do BJ Blaskovitz E vai ser tipo É Tipo um side game Basicamente Não vai ser uma DLC Eu diria Mas é bizarro né De qualquer forma É isso aí Muito obrigado Tchau 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 Tchau